MC Splinter, vamo que vamo então, mais uma canção, paz, sangue e mão Vejo cultos espirituais, demônios ancestrais, alienígenas por iguais Do universo, a escuridão, trevas ou alucinação Fim dos tempos que chegou, sem compaixão, olha só Tô improvisando, ninguém passa o pano pro que está chegando Ninguém passa o pano pro que está chegando Vejo cultos espirituais, demônios ancestrais, alienígenas por iguais Do universo, a escuridão, trevas ou alucinação Ninguém passa o pano pro que está chegando, olha só Tô improvisando, ninguém passa o pano pro que está chegando Olha só, tô improvisando Vejo cultos espirituais, demônios ancestrais, alienígenas por iguais Do universo, a escuridão, trevas ou alucinação Fim dos tempos que chegou, sem compaixão, olha só Tô improvisando, ninguém passa o pano pro que está chegando Ninguém passa o pano pro que está chegando